Música Rosenberg Pinto, deputado estadual pelo PT, marcando presença em Santo Antão Jesus, Conceição da Almeida, Laje, o Baíra, enfim, uma sede do município nesse São João. Deputado, o que significa para o senhor prestigiar tantos municípios num evento como esse? Olha, o São João para mim é a festa mais familiar que eu conheço. É a festa tradicional, onde as famílias se reúnem para tomar um licor, comer uma canjica, dançar um forró, ou seja, com alegria e muita paz, fazer um grande encontro das famílias de cada cidade. Por isso que eu vim aqui prestigiar o nosso São João aqui de Santo Antão de Jesus, aqui passando na casa de doutor Arthur, com o Berdan, com o secretário de Sérgio Gabriele, com diversos amigos. Daqui hoje à noite eu vou conversar, fazer uma visita ao prefeito, no seu camarote, obviamente também no chão junto com o povo, que é bom dançar forró junto com o povo. Depois eu vou à laje com o meu amigo Emirã, vou ficar inclusive lá amanhã à noite, para que a gente possa brincar junto. Lógico que à tarde eu vou visitar meu amigo André Coim em Ubaíra, assistir o jogo com ele lá, junto com os prefeitos da região e junto com a comunidade. E finalizarei em Ubaíra, ouvindo Flávio José, junto com a moçada lá em Ubaíra, para que a gente possa dizer que o São João é uma grande festa. Eu, quando estava na Petrobras, ajudei a revitalizar o São João na Bahia. Fui, inclusive, incompreendido na época. Hoje, o São João da Bahia é o maior São João do Brasil, a maior festa popular do Brasil. Dizem que a maior festa é o Carnaval. O Carnaval é a maior festa de Salvador. A maior festa da Bahia é o São João. Por isso, eu tenho isso com muito orgulho e ainda vou no sábado visitar minha mãe, sair de dançar um forrozinho com ela e com os amigos, lá na minha cidade que eu nasci, Tororó. Um abraço, um bom São João para todos vocês, com muita paz, certo? Muita canjica e um pouquinho de licor, que ninguém é de ferro. O senhor se sente regozejado em intermediar a viabilização de recursos para todo esse município? Olha, eu iniciei na Petrobras e fiz essa intermediação. É lógico que hoje já não estou mais na Petrobras, mas sempre que posso, vou fazer uma visita a meu amigo Darkles e digo para ele a importância. A Petrobras vai apoiar 140 cidades nesse São João, ou seja, é um número significativo. Na minha época, eu deixei lá em 60 cidades, ou seja, hoje nós já estamos em 140, mais do que o dobro de quando eu deixei. Significa que foi um projeto exuberante, me orgulha bastante. Em todo lugar que eu chego, sou conhecido, além de deputado estadual, mas também como uma pessoa que na Petrobras ajudou a revitalizar o São João do meu estado e também lá da minha cidade de Tororó. Falando em Petrobras, como é que o senhor se posicionou com relação à distribuição dos royalties do petróleo? Olha, os royalties do petróleo, eu tenho uma convicção que deve ser distribuído para o Brasil inteiro. Eu não admito que os royalties do petróleo, se é do petróleo que ele é encontrado em um determinado local, ou abaixo do subsolo, ou, obviamente, no mar, que nós não podemos dizer que é da cidade tal, do estado tal. Então, com isso, eu tenho a convicção que nós deveríamos distribuir esses royalties para todas as cidades, todos os estados. Com isso, nós estaríamos fazendo um bem para a população, todos serem o direito desse bem, que é um bem da sociedade brasileira. A TV SAI, Jornal Gazeta do Reconvo, agradece o Espaço Caberno, também, e as suas considerações de nós. Olha, eu agradeço a oportunidade de falar com a TV SAI, com todos os seus telespectadores, com a Gazeta, e dizer o seguinte, que é uma alegria imensa poder, mais uma vez, estar aqui, falando contigo, falando com todos os seus telespectadores, e dizer que o São João é para que a gente possa curtir com muita paz. Paz, alegria, sucesso. São João da Bahia é a grande festa popular. A TV SAI, Jornal Gazeta do Reconvo, agradeço a todos os seus telespectadores,